Gostosuras ou travessuras? Ai, que fofos! Aham! Ah, claro! Ah, boa noite, crianças! Eu sou a fada encantada e... É a amaldiçoada! Ah, mamãe, mas eu não quero! Eu quero ser encantada, que é mais bonito! Ô, Janete, segue teu roteiro! Ah, tá bem, mamãe! Ah, eu sou a fada amaldiçoada e eu vou guiá-los essa noite! Tia, a gente só quer doce! Mas só vai ter doce depois de entrar na nossa casa e levar susto! Aquieta aí! Vai, Janete! Ah, tá bem, mamãe! Ah, bem-vindos à casa mal-assombrada de Creuza Magnolia! Ah, eu disse... Bem-vindos à casa mal-assombrada de Creuza Magnolia! Ah, querido, os trovões! Ah, claro! Eu esqueci, peraí! Ah, espera! Eu vou falar de novo! Bem-vindos à... Ah, tá bom! Chega, já deu! Manda as crianças entrar logo! Ah, é... Podem entrar! Ah, fica bem! Bem-vindos! Vocês sabem quem sou eu? Quem não responder não ganha doce! Não, a gente não sabe! Eu vou contar a minha história pra vocês! Se preparem... Para a história mais assustadora que vão ouvir nas suas vidas! Era uma vez... Uma mulher muito rica! E um dia... Ela saiu pra fazer compras! Mas quando ela foi pagar... Ela tirou seu cartão da bolsa... Colocou na maquininha... E... O cartão foi recusado! Ela ficou pobre, entenderam? Eu tô vestida de mulher rica que ficou pobre! Olha aqui, até coloquei chinelo! Hum... Quando virarem adultos, vocês vão entender que isso sim é terror de verdade! Já acabou? Cadê nossos doces? Ah, não acabou! Ah, me sigam pelo corredor dos quadros assustadores! Ah, que susto! Tia, se controla! Isso nem dá medo! Ah! Marinete! Ai, oi! Já é minha vez? Ai, é... Ai, calma aí! É... E aí? E aí? O Marinete, que fantasia é essa? Já sei lá! Eu vi jogada aí, daí eu peguei e coloquei! Não era pra ousar? Não, Marinete! Você é uma broxa, esqueceu! Nossa, não precisa me chamar assim também! A fantasia, Marinete! Vai pegar a fantasia de broxa rápido! Lá eu tô indo! Calma aí, gente! Espera aí, dois minutos! Tia, vai demorar muito? Deixa eu calma a boca! E eu não sou tua tia! Eu, hein? Tenho cara de ser tua irmã! E aí? Pronto! Olá, crianças! Eu sou a Bruxa Má! Muá! Ha 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 ha! E aí? Tá bom assim, amiga? Arrasou! Continua assim! Hoje, vocês vão ver eu criar um zumbi! Aqui dentro desse caldeirão, eu vou reviver um... Não, peraí! Ô Marinete, eu mandei você comprar um caldeirão grande! E não essa panela diferenciada! E aí? Foi o que deu pra comprar com os 15 reais que você me deu! Ah, se eu soubesse que era desse tamanho, eu tinha mandado você pegar a panela de pressão daqui de casa! Ai, vai logo, tia! Eu não sou tua tia, moleque! Prestem atenção! Agora, eu vou... É... Eu vou... É... Eu vou jogar minha magia aqui! Que isso, chua? É os poderes saindo da minha varinha! Ai, Marinete... Chua! Contemplem... Um morto de volta à vida! Pode ir! E aí? Vem, vem, vem! Ai... Ai... Foi mal, eu assustei com a tua cara de cu! Lê, meu Deus! O zumbi tá descontrolado! Lê, meu Deus, crianças! Lê, e aí? Lê, e aí? Ai? Meu Deus, ele vai comendo as suas tripas! É cérebro, Marinete! Lê, meu Deus, ele vai comendo as suas céberos! Lê, rápido, corram! Ah, meu Deus, corram, crianças! Vamos para aquele local abandonado que não parece nada seguro! Ah! É! É! Corre! Ah! Ah! Mais animação, por favor! Ai, ufa! Escapamos! Mas... Ai, que lugar é esse? Ai, esse lugar é assustador, não é? Oh! Que tipo de criatura pode estar escondida por aqui? Eu disse... Que tipo de criatura pode estar escondida por aqui? Miau! Assustei todo mundo! Mua! Oh, meu Deus, um lobisomem! Eu acho... Lobisomem não, querida! Lambisomem, talvez! Oh! Ai! Abafa! Já que você é um lobo, então mostra o seu uivo assustador pra gente! É pra achar! E o grito da pantera... Uaaaaaah! Jesus! Mua! Tá bom, tia, já acabou agora? Escuta aqui, eu sei que eles são horríveis, mas não é possível que vocês não se assustaram com nada! Nem com a cara de cu do Christopher! Ei! Tia, deixa a gente ir embora! Não, vocês não vão sair daqui até tomar um susto! Mas mamãe, a gente já fez de tudo! Quem poderia assustar essas crianças? Hum... Ah, já sei! A pessoa perfeita! Ô, criazinha, o que você vai fazer? Mulher, onde é que tu vai? Crianças! Prontas pra levar um belo de um susto? Pode vir! E ela nem precisou de fantasia! O quê? Você me trouxe aqui pra assustar a criança! E não é essa a tua função? Ah, eu vou te processar! Eu vou na polícia! Vai, Frankenstein! Ai, pelo menos a gente assustou aquelas crianças! Ai, mulher, mas a gente tem que melhorar, porque eu não me assustei com nada! Sim, eu concordo, eu também não me assustei com nada! Olha aí! Ah! 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 Sai, corre, barulha! Ah! Poxa, só ia perguntar se tinha sobrado doce! Nossa, deu nem tempo de perguntar da polícia! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL